Bom dia, bom dia, meus convidados, bom dia às pessoas que estão nos assistindo. Hoje é 24 de junho de 2021, desculpe, 28 de junho de 2021, dia de um evento muito importante no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Dia do orgulho LGBT e nós aqui na LERJ estamos hoje numa solenidade virtual de entrega de um prêmio que foi construído aqui dentro da LERJ com muitas dificuldades, que é o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade. É um prêmio que parabeniza, valoriza, chama a atenção da sociedade, tanto para pessoas quanto para as instituições que defendem a causa LGBT, LGBTQIA+, agora. Então nós vamos dar início falando o seguinte, sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão solene virtual de entrega do prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade. Um reconhecimento político aos que lutam em prol da garantia de direitos e pela valorização da diversidade de gênero no estado do Rio de Janeiro. Então esse é o prêmio instituído tem já uns três anos e os agraciados desse ano são os seguintes. A senhora Adriane das Neves Silva, está aqui presente, está conosco. Muito obrigada, Adriane. Diana Rodrigues, está aqui também. Gisela Carvalho, Manuel Ferreira da Cunha, Pedro de Azevedo Fernandes e Charlene Silva Rosa. Então, agradecer a todas essa mesa virtual linda que está aqui, maravilhosa, 10 horas da manhã, né? Começamos aí e vai tratar na data de hoje dessas questões que afligem esse segmento, né? A gente vai agraciar, mas a gente vai falar sobre esse momento que a gente está passando. Então, aqui a nossa mesa virtual nós vamos contar com a nossa querida Luciana Calaça, que é subsecretária estadual de Assistência Social e Direitos Humanos. O Hernane já explicou aqui que ela está virtualmente em duas salas, não é isso, Hernane? A gente agora tem a possibilidade de estarmos ocupando vários espaços, um corpo ocupando vários espaços ao mesmo tempo, com a questão virtual, né? A gente está entrando aí já, ela se conectando. Tá bom. Nós temos também aqui com a gente Hernane Alexandre, que ele é superintendente de políticas LGBTI+, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Muito obrigada pela sua presença, Hernane. Nós estamos também com a Patrícia Esteves, que ela é diretora do Centro Público de Acolhimento LGBTI+, do Brasil, né? CAP A4, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Nós estamos também com a nossa querida Lívia Miranda, vice-presidente do PCdoB de Petrópolis e dirigente da UNA LGBT de Petrópolis. E a nossa querida Maria Eduarda Guiar da Silva, do Grupo Pela Vida. Mas eu já estou vendo aqui o nosso querido André Lemos, que é o nosso queridíssimo da UNA LGBT Nacional. É um prazer estar aqui com muita dificuldade também, que o André falou, Rejane, vou tentar. Tem mais a nossa querida Bruna Rosa, oi, chá. Obrigado, Bruna. Nossa querida vereadora de Niterói, Valquíria Niterói, Niterói, né? E a Maria Eduarda, eu já falei. Então, gente, queria muito, muito mesmo agradecer a todos vocês. Eu sei como é difícil, né? Mesmo virtual, a gente está com horário, tem gente que está no horário de trabalho, né? E quero saudar todo mundo e pedir uma atenção especial para a gente aqui escutar o hino nacional, né? Que faz parte da solenidade da Alerj. Então, vamos lá, Catia. Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 as nossas empresas estão sendo vendidas e a gente está aí com um grande segmento da população passando fome, não tem emprego. Então, é necessário que na data de hoje a gente possa valorizar os gays, as lésbicas, o sapatão, mas também a gente possa falar sobre política, exigir direitos, né, Neno? Eu sei que você estava lá para receber cestas básicas para entregar para a população. A gente sabe que esse é um trabalho lindo, maravilhoso, mas a gente precisa de uma política de desenvolvimento do nosso país. A gente precisa de emprego para as pessoas. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem receber um salário, as pessoas não querem estar aí nessa situação de miséria, precisando de apoio para poder sobreviver. Não, a gente precisa que o país se desenvolva. E qual é a política que tem de desenvolvimento no país? Nenhuma. A política é de entrega, a política é de venda das nossas riquezas, a política é de negação, né, de negação de tudo. Então, a gente precisa aprofundar esse processo e, por conta disso, a importância da data de hoje, a importância de chamar atenção, né, tem muitos... A pandemia levou o segmento LGBT, que trabalha muito com cultura, trabalha muito com arte, levou esse segmento ao ostracismo, porque o trabalho, né, que deveria... A implementação das políticas que deveriam ser feitas na pandemia não foram feitas. Nós não tivemos isolamento social adequado, né? Tivemos muita polêmica com a cloroquina, tivemos polêmica até hoje com o uso de máscara, tivemos polêmicas com o isolamento social, né, e a gente não teve uma política correta de ajuda para as pessoas, uma ajuda financeira que precisou o Congresso Nacional, né, sabe, quase que brigar para que o governo pudesse dar uma ajuda financeira, e que mesmo assim, num ano depois, a gente não teve mais, um ano depois, diminuiu esse valor e as pessoas estão aí, né, numa situação muito triste, de miséria, crescimento da miséria, e a gente precisa virar essa página, a gente precisa virar essa página, 2022 está aí, e é importante que a gente pense muito, avalie muito, né, e avalie que a principal questão em 2022 é a gente ter debate entre os candidatos, é a gente ter entendimento de qual é a política que será implementada no nosso país, para a gente poder virar essa página e voltar a ser feliz. Então, gente, já falei demais, eu quero aqui chamar o vídeo, um videozinho muito rápido para a gente saudar, né, de forma muito clara e correta todos esses segmentos que estão aí sobrevivendo. Cati, por favor, o vídeo de abertura. O vídeo de abertura. O vídeo de abertura. Ah, vai ter isenção também. Bacana. Que isenção. Vamos lá, gente, olha, a ordem da fala é o seguinte, Maria Eduarda, André, Lívia, Patrícia, Hernani, Valkyria, Luciana. Luciana, essa é, né, gente? Luciana entrou, entrou. Tá bom. Então, queria passar a fala para a nossa querida Maria Eduarda da Silva, do grupo Pela Vida, tá bom? E a gente vai tentar aí, com cinco minutinhos, o pessoal bota uma informação, né, para já ir concluindo, tá bom? Então, vai lá, Eduarda. Bom, bom dia. Queria agradecer a deputada enfermeira Regiane pelo convite, assessoria da deputada, né, que entrou em contato também, toda a equipe, fazer uma saudação a todos e todas, todos, né, em especial, mas não desmerecendo as outras pessoas, obviamente, aos agraciados e agraciadas da manhã de hoje, os parabéns, ao Hernani, e aí que se mantém firme no programa Rio C LGBT e Fobia, a todos os companheiros e companheiras do movimento. A data de hoje me faz pensar várias coisas, né, porque ela tem uma origem histórica, como a enfermeira Regiane falou, né, Stonewall, toda aquela luta pela combate, né, a violência, principalmente a violência institucional, a violência policial, e a gente ainda vive num país extremamente violento com pessoas LGBT, principalmente no que diz respeito à sua cidadania e ao seu acesso a direitos, né. Não é preciso ir muito longe, semana passada eu vi um projeto de lei do Estado de Santa Catarina querendo proibir qualquer campanha sobre diversidade, quer dizer, querendo influenciar no campo até do direito privado, que não é legítimo, né, esse tipo de intervenção para proibir campanhas publicitárias LGBT. A gente teve uma campanha linda do Burger King que foi atacada, então tudo que quando a gente consegue avançar um pouco sempre tem um contra-ataque, então ser LGBT e estar no Dia do Orgulho LGBT é sempre um ato de resistência. Nós estamos aqui porque nós estamos resistindo, estamos trabalhando, estamos colocando muitas das vezes a nossa vida e abdicando de muitas coisas para poder pensar no bem do próximo, no bem das pessoas LGBT, das pessoas que cada um de nós aqui representamos. Então, mais do que parabenizar, né, eu acho que é um momento de reflexão do momento que o nosso país está vivendo mais de 500 mil mortos, pessoas LGBT desde 2020, desde o início dessa pandemia, em extrema vulnerabilidade, dependentes de cestas, que o movimento social, junto com as ações, grupos como Ação da Cidadania e outras, e algumas empresas, têm se solidarizado para poder fazer entrega, porque a atuação do Estado não tem sido eficiente dentro dessas populações mais vulneráveis. Então, a gente tem que refletir também esse momento que nós estamos vivendo e tentar tirar alguma coisa de bom, né, porque se não fosse essa união dos movimentos e aí um ajudou o outro, teve muitos casos de que pela vida não tinha, mas o arco-íris tinha, ou pela vida tinha e pôde ceder para outras regiões que não tinham, fez toda a diferença. Então, acho que é o momento de a gente pensar mais em como que um pode ajudar o outro no momento de necessidade, né, e, enfim, tem sido muito bom essa experiência e eu espero que ela continue, mas o meu momento é de indignação também, o meu momento é de indignação com a situação que o país está vivendo, enfim, com toda essa ausência de política LGBT, o crescimento do ódio contra a população LGBT, porque nada justifica num dia do orgulho LGBT e na semana do orgulho LGBT existem tantos ataques às campanhas que visam a inclusão da população LGBT na sociedade, na diversidade. As parlamentares, inclusive, LGBT, trans, têm sofrido muitos ataques aí, queriam me solidarizar no dia do orgulho LGBT, a Beni, parlamentar trans que sofreu ameaça, a Duda Salabé e a outras parlamentares, a Érica, que já sofreu também ataques, então, assim, só de elas estarem no lugar de destaque, estarem desafiando esse sistema, elas já colocam a vida delas em risco, uma delas teve até que sumir por um tempo porque estava recebendo ameaça de morte. Então, o que eu peço é tolerância. Eu acho que quem está assistindo, quem está nos assistindo e não for LGBT, o que a população LGBT quer é apenas os mesmos direitos que qualquer pessoa, cidadania, casamento, poder ter o direito de ter filho, poder ter o direito de alterar seu nome se for uma pessoa trans, ter acesso à saúde, ter acesso a todos todos os direitos e garantias que qualquer pessoa tem, mas é necessário que façamos as políticas que não são privilégio, são políticas afirmativas, sociais necessárias para que essa reparação seja feita, porque são mais de 40 anos de injustiça, estigmatização e opressão da população LGBT, principalmente da população trans, que é a população da ponta que sofre mais com todo esse sistema. Meu tempo acabou, muito obrigada e viva o dia do orgulho LGBT. Obrigado, Maria Eduarda, com as suas palavras que realmente traz essa reflexão muito grande. O segmento LGBT foi o último praticamente a receber ajuda e quando recebeu, porque tem muita gente que ainda está aí com muitas dificuldades. Bem, gente, passar a palavra agora para o André. 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 André Lemos. Obrigada, André. Bom dia, deputada estadual enfermeira Rejane Almeida. Bom dia, Maria Eduarda, querida, te admiro muito, vi um abraço apertado, parabéns pela sua luta, pela sua trajetória. Bom dia, Lívia Miranda e Valquíria Niterói, nossa querida vereadora de Niterói. Um beijo grande, está fazendo um trabalho excelente. Bom dia também ao meu querido Pedro Fernandes, que eu tenho muito carinho e muita admiração. Um grande batalhador. Bom dia a todas as pessoas agraciadas com esse prêmio Cidadania Respeito. eu acho que é muito importante essa iniciativa, deputada, parabéns pela sua ousadia e pela sua coragem de trazer esse debate para dentro do parlamento fluminense. Bom dia também ao Hernani, que é o nosso gestor da pasta LGBT no Rio de Janeiro. E eu queria, em nome da União Nacional LGBT, trazer alguns elementos para a nossa reflexão do dia de hoje. Lembrar que 28 de junho foi um dia de levante, foi um dia onde a população LGBT, constituída por drag queens, travestis, lésbicas, gays, cross-dressings, se levantaram contra o autoritarismo da polícia nova iorquina. Nessa data, essa população disse para o mundo que não toleraria mais a forma como o Estado tratava as nossas vidas, os nossos afetos e as nossas identidades. É um marco de luta e de resistência contra o preconceito, o estigma e a discriminação. E essa data é muito importante para o mundo inteiro, porque ela deve, sim, trazer para a reflexão da sociedade que a luta contra o preconceito é parte da luta pela liberdade, pela democracia, pelos direitos humanos, pelos direitos individuais e coletivos. A gente não constrói uma sociedade democrática, uma sociedade fraterna, uma sociedade justa e com igualdade de oportunidades, se não promover o respeito e a valorização da diversidade. No Brasil, lamentavelmente, o racismo e o patriarcado estruturaram a nossa sociedade, delinearam as relações sociais, políticas, econômicas, culturais e até mesmo afetivas. E o nosso amor ainda é proibido, as nossas identidades ainda são marginalizadas. Então, é por isso que a gente da ONU LGBT conclama as pessoas a se levantarem contra todo o preconceito, contra todo o gesto de ódio e de intolerância. O que nós assistimos esses dias, que tocaram fogo numa travesti negra em situação de rua na cidade do Recife, é a repetição de vários eventos que já aconteceram na nossa história. O caso de Gisberta, o caso do índio Galdino, o caso de tantas outras pessoas LGBTs que são barbaramente assassinadas, destituídas da sua dignidade e negligenciadas na sua cidadania. Então, o que a gente quer é que a Constituição Federal, onde ela diz que as pessoas não podem sofrer preconceito por sua identidade de gênero ou orientação sexual, que essa Constituição seja respeitada e que a gente possa derrotar não só esse governo que, lamentavelmente, legitima todos os dias com o seu discurso de ódio a violência contra a nossa população, mas nós também precisamos derrotar todo o conservadorismo que está impetrado no Estado brasileiro e que ainda expulsa as pessoas LGBTs da escola e do mundo do trabalho. Então, enfermeira Rejane, hoje é um dia de celebração do nosso orgulho, da gente reafirmar que a gente tem orgulho da nossa história, de tudo que nós construímos, mas, principalmente, de provocar na sociedade, inclusive, quem não é LGBT, que também precisa se posicionar, porque não cabe mais no século XXI uma sociedade com tanta desigualdade por conta de gênero, de raça ou de identidade de gênero e de orientação sexual. A gente luta por mais direitos, por liberdade de ser e por liberdade de amar. Então, viva a Stonewall e que a gente siga na nossa luta e na nossa existência construindo caminhos de afeto, de solidariedade, mas, principalmente, de respeito às diferenças. Muito bom, Andrei. Com muito orgulho que a gente escuta você falar com tanta propriedade, com tanta ênfase nessa questão do desrespeito, do preconceito que existe e a necessidade de luta, luta sempre. Onde estivermos, nós temos que lutar contra esse preconceito, contra esse estigma, contra toda forma de violência. Então, muito obrigado por você estar aqui, meu querido. um beijo grande. Queria agora passar a palavra para a nossa querida Patrícia Esteves, diretora do Centro Público de Acolhimento LGBTI+, do Brasil, CPA4, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Obrigado, Patrícia, pela sua presença aqui. Bom dia a todas as pessoas presentes. Cumprimentar a mesa na pessoa da Enfermeira Rejane, agradecendo pelo convite. Agradecer também toda a sua assessoria, na pessoa da Márcia Louboa, que é uma querida nossa, companheira de luta de muitos anos. A Enfermeira Rejane sempre esteve junto conosco nas pautas que dizem respeito à política LGBT e mais no Rio de Janeiro, sempre foi uma parceira no processo de defesa e sempre esteve presente em todas as ações que a gente construiu e que convidou. Então, a gente não poderia estar hoje aqui também compondo essa mesa em agradecimento por toda a trajetória de luta que a gente constrói junto. Viu, Enfermeira Rejane? Quero cumprimentar também meu companheiro de luta, de gestão, Hernânia, Charlene, que estão aqui, que são queridos nesse processo de construção de política pública aqui no Estado do Rio de Janeiro e aos homenageados, homenageadas, homenageadas. Eu quero cumprimentar na pessoa da Adriane, que é uma companheira querida, uma mulher preta de luta que vem sempre aí nas pautas nos representando nas questões de gênero, nas questões de raça. Então, cumprimento as pessoas homenageadas na pessoa dessa querida nossa também, que é a Adriane Neves. No mais, a gente hoje está na direção do centro, é centro provisório, viu, aproveito para fazer uma breve apresentação, Enfermeira Rejane e aos demais, é centro provisório de acolhimento para pessoas LGBTI+, que é um equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse equipamento, ele tem 50 vagas para abrigar a população de rua, população LGBT de rua em situação de grave vulnerabilidade. É uma política inovadora, nós estamos mais uma vez no Rio de Janeiro na vanguarda de dar a construção de uma política pública, a gente passou por esse processo na construção há 10 anos atrás, 11 anos atrás, com o programa Rio Sendo Homofobia, que hoje o Hernani é o nosso superintendente, e hoje a gente está trazendo isso também como uma pequena célula no município, entendendo até por conta da situação da pandemia, do agravamento das situações de vulnerabilidade em virtude da pandemia que a gente está ainda vivendo, ainda compartilhando, a necessidade específica de acolher essa população. É claro que a gente, ao longo da história, essas pessoas sempre foram acolhidas dentro do serviço da assistência social. Em algum momento, a gente teve um olhar carinhoso de um servidor que criou o quarto rosa, porque era um equipamento masculino e que abrigava as mulheres trans, então, e aí, entendendo essa necessidade, foi criado um quarto rosa para que elas pudessem se sentir mais acolhidas. Desse quarto rosa, caminhando ainda nesse processo de construção, quem sabe, política pública, a gente parece que anda impaciente, formiguinha, trabalha-se muito, mas o resultado é tão demorado que isso aí, a gente já está há pelo menos oito anos nesse processo de construção. a gente que conseguiu construir uma ala lilás, que era dentro de um equipamento também um espaço para abrigar a população LGBT, e aí, no ano passado, exatamente hoje, no Dia do Orgulho, que é uma data tão importante para nós, pessoas LGBT, o CBA4, como é intimamente conhecido, a gente está comemorando um ano de existência. E acredite, se quiser, embora toda a diversidade, e eu acho que isso é o que nos motiva, é isso que nos dá força, toda a diversidade da conjuntura política que a gente está vivendo, todos os contrapontos que foram postos e retrocessos que a gente está vivendo efetivamente em relação dessa conjuntura política governada por Bolsonaro, governada por pessoas que não têm uma amplitude de pensamento para garantir dignidade e entender que a política precisa ser feita e construída para todos. Ela não tem especificidade, mas ela precisa garantir esse acesso a todas as pessoas. A gente conseguiu, no ano passado, com muita dificuldade, abrir esse equipamento para abrigar a população de rua. E hoje, a gente está aqui a convite da secretária Laura Carneiro, que também é uma visionária no que diz respeito à política de assistência social. A gente está aqui assumindo essa direção, assumindo esse novo enfrentamento. Para finalizar, preciso compartilhar com vocês, porque a gente está muito feliz, a gente também, nessa atitude visionária da nossa secretária, a gente hoje está no Diário Oficial, uma resolução que a gente construiu coletivamente dentro da prefeitura, foi um dos primeiros atos que a gente quis estar sentada aqui nessa cadeira de direção, onde a gente vai estar criando um grupo de participação social para pensar a política pública de gestão pública para abrigamento da população LGBT. Então, a gente vai ter uma participação da equipe de gestão e uma participação da sociedade civil para que a gente possa fazer valer o que diz o SUAS e garantir a participação social no pensamento e na construção efetiva dessa política de abrigamento para que isso possa, daqui a algum tempo, virar referência para o Estado do Rio de Janeiro e a Luciana que está aqui nos ouvindo também, a nossa nova subsecretária, que tenha esse olhar específico para que possa levar essa sementinha que a gente está aqui no município do Rio de Janeiro para outros municípios e que a gente possa também servir de referência para outros estados e para o país inteiro porque a gente tem população de rua LGBT em todos os estados do Brasil e a gente precisa falar disso sim. E mais, a gente aqui atende a população de 18 a 59 anos e a gente está fazendo um estudo e a gente muito em breve vai poder estar junto com o GAPS, que é esse grupo de participação social, demonstrar estatisticamente a necessidade de um abrigamento com recorte para pessoas idosas acima de 60 anos porque os nossos idosos estão na rua e também para os nossos adolescentes. São duas políticas específicas de abrigamento que requer todo um estudo e uma preparação específica, mas eu não posso deixar de registrar que essa demanda ela é real e que a gente precisa ampliar. 50 vagas, infelizmente, não atende a nossa população no Rio de Janeiro. A gente precisa mais e a gente precisa entender quais são as especificidades e as necessidades reais para a implementação da continuidade dessa política. Muito obrigada, desculpa por me demorar tanto, agradeço, estou muito lisonjeada de estar aqui e muito feliz de compartilhar esse pedacinho do que a gente continua aí trabalhando todo dia para ajudar a construir. Obrigada, viu, Rejane? Olha, de coração, muita admiração por você, por sua trajetória de luta. Uma vez a gente esteve lá na superintendência, eu disse para você, conheço a sua trajetória desde a época do Cardoso Pontes, lá no núcleo do Sinspreve. Então, assim, são muitos anos acompanhando e a gente sabe e por isso tanto respeito, tanta admiração pela sua pessoa, viu? Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado também pelas suas palavras carinhosas, realmente para construir, né, demora-se muito, é um trabalho árduo, mas para descontroir é muito rápido e o retrocesso que a gente está vivendo é sem limites, né? Então, conta sempre com a gente também, eu acho que esse trabalho é maravilhoso e precisa sair, né, do Rio, precisa chegar em outros pontos, não só do estado do Rio de Janeiro, mas do país inteiro porque é uma população diferenciada e é uma população que está aí na rua precisando, né, desse amparo, precisando de pessoas, né, que dê a mão. Gente, vamos escutar então a nossa querida Lívia Miranda, né, dirigente da UNA LGBT de Petrópolis. Obrigado, Lívia, um grande beijo. Obrigado pela presença. Obrigada, Rejane, pelo convite, né, quero agradecer, né, pelo convite por estar na mesa desse prêmio importante aqui no estado, que é o prêmio Cidadania e Direito e Respeito à Diversidade, mas principalmente também parabenizar o seu mandato, por ser um mandato combativo, um mandato propositivo, né, tanto na pauta da diversidade LGBT, mas também na área da saúde e na área de defesa do direito das mulheres, né, então no combate à violência contra a mulher. Enfim, parabenizar também aos agraciados e agraciadas aqui do prêmio, Pedro Fernandes, que é meu conterrâneo, aqui luta comigo, né, aqui na nossa cidade, Petrópolis, parabenizar a mesa, né, pela composição, pelas falas que me antecederam. E aí, Rejane, deputada Rejane e demais companheiros e companheiras aqui da mesa, todo mundo que nos assiste, né, essa data é uma data de um levante, como disse o Hernani, que aconteceu nos Estados Unidos, esse país imperialista, mas que aqui no nosso país, né, nós temos levante todo dia, todo dia que nós nos colocamos na sociedade como pessoas LGBTs, como pessoas que querem amar e ser amadas e manifestar o seu afeto, né, independente do desejo da outra pessoa ter um pensamento tradicional e conservador, aliás, e querer nos oprimir, nós resistimos a isso e seguimos amando e lutando para ser feliz, né, minha gente, porque não é fácil a gente pelejar para conseguir emprego, para conseguir renda, para conseguir casa, né, então, esse é o nosso levante cotidiano, nós precisamos, eu digo sempre isso, né, quando nós hoje nos colocamos na sociedade é porque muitos vieram antes de nós e aí, esse muitos e muitas que vieram antes de nós, eu não estou falando das personalidades, não, eu estou falando daquela pessoa na nossa rua, no nosso bairro, que conviveu conosco e que lutou cotidianamente contra o preconceito e contra a violência, né, são essas pessoas que também forjam o nosso dia a dia e nos forjam na luta, então, quem veio antes de nós, nós precisamos sim lembrar e agradecer pela luta e seguir resistindo porque muitos virão depois de nós e nós não podemos entregar uma sociedade pior do que nós enfrentamos, nós precisamos deixar aqui um legado de construção, né, e de uma vida melhor, então, esse prêmio, Regiane, ele traz aqui, coloca na alerje, né, uma condição que é fundamental para uma sociedade melhor, que é o respeito à cidadania, que é a garantia da diversidade em todos os espaços, e aí tem uma fala da Valkyria que me marcou muito recentemente da nossa vereadora, que é o seguinte, nós precisamos garantir que as pessoas LGBTs participem dos espaços de liderança na política, mas em todos os espaços, né, que essa posição esteja nas empresas, que essa condição, que a diversidade esteja presente no executivo e no judiciário, e principalmente que a sociedade civil respeite à nossa vida, né, e que esse respeito, ele se dará com muita luta, minha gente, e essa luta não é individual, essa luta é coletiva, e essa luta, principalmente, ela passa pela construção de políticas públicas em todas as cidades, em todos os estados do Brasil. Recentemente, a gente está, né, na UNA LGBT, no processo de conferência, e eu falei na nossa plenária de sábado que nós precisamos apoiar as LGBTs, né, e os LGBTs de todas as cidades, mas principalmente das cidades interioranas. Aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, nós temos cidade em que, quanto menor a cidade, maior o grau do preconceito e do autoritarismo. Então, construir política LGBT, políticas de diversidade, de garantia da vida, respeito da vida, né, nas cidades do interior, é fundamental para que nenhum de nós e nenhuma de nós mais seja violentado e violentada e tenha seu direito à vida desrespeitada. Então, por isso, eu agradeço muito o convite e convido ainda todos e todas e todos para seguirmos firme na luta para a defesa da vida e que nós tenhamos ainda mais diversidade também no parlamento. Obrigada, Regiane, obrigado a todas. Bom dia. Obrigado, Lívia. Obrigado pelas suas palavras. E só, assim, a título de conhecimento, né, eu acho que a gente tem que lutar em todos os espaços que a gente esteve, estivermos, e, assim, esse prêmio aqui dentro, Lívia, ele demorou um ano para ser aprovado. A gente tem muitos deputados fundamentalistas e preconceituosos e a gente, toda vez que pautava o prêmio aqui na casa, entrava na pauta do plenário, eles pediam verificação de quórum e a gente teve muita, muita dificuldade mesmo. Ele foi aprovado no último dia do ano letivo, no último dia de dezembro, acho que foi lá para o dia 23 ou 20, se eu não me engano, foi o último dia que teve um plenário, que teve a sessão, e aí eles não pediram a verificação de quórum e a gente conseguiu aprovar o prêmio aqui dentro da casa, mas ele saía o tempo todo de pauta e foi assim, foi uma luta muito grande e eu falava na época por quê, por quê? Um prêmio só, você imagina uma política maior, a necessidade que se tem de ampliar um processo de espaço, de trabalho, de políticas públicas de fato. Então, essa é a dificuldade de fato e que a gente tem que lutar muito para avançar. Queria chamar, então, nosso querido Hernani Alexandre, superintendente de políticas LGBTI da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Obrigada, Hernani, por você estar aqui presente. Grande beijo. Bom dia a todos, todas e todos. Eu que agradeço, enfermeira Rejane, muito feliz de poder participar quando a sua assessora Márcia Nóboa, um beijo para ela que você está com a equipe brilhante, quando ela me ligou, ela falou, você tem que estar nessa mesa. Eu falei, eu faço questão de estar nessa mesa. Ainda mais quando eu vejo aqui os nomes desses homenageados do dia, eu vi que você, a sua equipe, teve todo o carinho de trazer toda essa diversidade, homenageando essas mulheres guerreiras, esses meninos também guerreiros, trazendo aí o Pedrinho e o Neno, a qual eu tenho todo o respeito, todo o carinho. A gente aprende a cada dia e eu tenho que deixar registrado aqui que se hoje eu estou dentro do movimento há 15 anos, é porque eu aprendi muito, muito, muito com o Neno da Baixada Fluminense, com a Maria Eduardo, aprendo todos os dias, porque a gente vive se encontrando e também essas mulheres guerreiras. eu tive o prazer de ter aqui como minha convidada recentemente, eu me formei mestre pela UERD, Diana Rodrigues, essa mulher maravilhosa que fez parte também, vi a defesa de Adriane e também não tem como não deixar de registrar aqui essa mulher se tornando aí doutora, um grande beijo e parabéns por mais essa conquista. A gente está falando tanto, enfermeira Regiane, desse dia, o quão importante ele é e do orgulho que a gente deva sentir. E aí foi falado aqui pela Patrícia muito bem, pelo Andrei também e pela Duda o quanto a nossa pele ela é cortada, a nossa carne é cortada, quantos de nós também foi preciso se sacrificar até mesmo a própria vida para que a gente pudesse estar aqui hoje falando um pouquinho de questão de solidariedade, de respeito, de empatia, da sororidade, eu olhando aqui para essas mulheres dessas mudanças e a Maria Eduarda ela usou uma palavra aqui que me chamou muita atenção que foi reflexão. E no dia de ontem eu pude perceber essa reflexão e também das mudanças que estão acontecendo. Eu não sou adepto do futebol, mas ontem pela tarde eu fui vendo as comemorações desse meio do esporte, o quanto o esporte também mudou. Eu vi grandes times, não sei, alguém aqui, vocês também devem ter visto ontem nas redes sociais, mas o Vasco da Gama, Fluminense, Flamengo, os jogadores entrando em campo com as suas camisas, com a nossa bandeira LGBT. E assim, isso é um momento de grande mudança. Eu acho que dentro desse esporte que a gente teve por muitos e muitos anos, décadas, como machista, como misógino, como homofóbico, transfóbico, que a gente percebeu ali dentro de grandes jogos, palavras de ofensas à nossa população LGBT. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui participando dessa primeira live do dia de hoje, vendo aqui as minhas queridas Charlene Rosa, Maria Eduarda, eu tenho aqui a Diane também, recebendo aqui esse prêmio. E muito obrigado também pela nossa subsecretária, a Luciana Calassa, que está chegando aqui, ela vai falar, mas eu já estou muito feliz também com essa mudança que houve, não só pelo que a gente passou durante esses dez anos do programa, Charlene e eu estamos aqui há mais ou menos 12 anos, chegamos aqui em 2009, então, esse programa, enfermeira Rogane, programa Rio sem LGBTfobia, ele foi construído com várias mãos e várias pessoas que estão aqui também fizeram parte dessa construção. Então, assim, é esse carinho que eu externalizo nesse momento, quero aqui mandar um grande beijo, um grande abraço para o meu novo secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, que também é petropolitano e aí passou a Lívia aqui e o Pedrinho também, que são de Petrópolis, eu espero que ele possa fazer e confio nele uma ótima gestão com a nossa secretária Luciana. Um beijo, meu muito obrigado a todos vocês, parabéns aí pela sua homenagem linda e sigamos felizes, fortes e resistentes no dia de hoje. Obrigado, enfermeira. Obrigada, Hernani. Realmente, você trouxe uma reflexão muito grande, a gente percebe o avanço, a gente avança em algumas questões, a gente tem retrocesso em outras, mas a questão do futebol é muito emblemática, porque até algum tempo atrás é um espaço muito machista, um espaço que não aceitava de jeito nenhum. Então, são essas pequenas conquistas que nos acalanta e faz com que a gente continue a nossa resistência, a nossa luta, o nosso enfrentamento. Obrigado, Hernani. Queria chamar, então, a Valkíria, a Valkíria Niterói, um grande beijo, minha querida. Obrigada por você estar aqui presente. Bom dia, Rejane, bom dia, nossa deputada, a nossa representante aí guerreira do PCdoB na LERJ. Primeiro dizer que é um orgulho participar do mandato de uma mulher do meu partido, o PCdoB que tem aí essa cara de estar sempre sendo liderada por mulheres e é um orgulho muito grande representar esse partido aqui na minha cidade, em especial, num dia como hoje. Esse prêmio tem uma importância para a nossa história. Eu só posso agradecer por poder estar aqui prestigiando essas pessoas que garantem a cidadania de tantas pessoas LGBTs quando o Estado é tão ausente em políticas para nós. As taulas que me intercederam foram muito completas. Eu saúdo aqui essa mesa, saúdo os homenageados, os que vão receber esse prêmio. Muito foi falado sobre a importância de um momento como esse, da reafirmação do nosso orgulho no dia e nos tempos de hoje, quando a gente tem um presidente genocida que nos ataca, que ataca os nossos direitos, que espalha uma onda de ódio contra nós. Os registros do aumento do número de casos de violência contra LGBTs após a eleição de Bolsonaro são alarmantes, mas é muito importante a contribuição que eu queria trazer nesse dia é que a nossa luta é permanente e ela faz parte da história do Brasil. Bolsonaro só se elege utilizando o combate a nós como a sua principal plataforma política, porque a grande visibilidade de Bolsonaro começa contra o kit gay, o kit gay que a direita inventa. Eu fui professora 12 anos da minha vida, nunca vi um kit gay em escola nenhuma, mas a direita construiu essa narrativa com essa principal argumentação de que vão salvar a família brasileira, nos tirando o direito a essa família e principalmente se alojando num pensamento conservador e assassino que já estava na nossa população. Essas pessoas que hoje defendem o nosso assassinato, a nossa morte, a retirada dos nossos direitos já estavam lá. Bolsonaro simplesmente dá voz, ele vocaliza, ele autoriza a violência contra nós, mas já estava lá. Então, essa luta é uma luta permanente, é uma luta pela transformação da nossa educação, é uma luta pela transformação da nossa cultura. Como é difícil falar, a gente está vendo casos de trabalhos sobre a população LGBT na escola que são fortemente condenados. Nós, aos poucos, somos tirados de todos os espaços através do total apagamento da nossa presença. Sempre querem fazer com que a gente não exista, com que a gente não tenha voz, com que a gente não possa se colocar. Isso faz parte da luta que a gente vem travando há tanto tempo. E é por isso que no dia de hoje reafirmar o nosso orgulho, eu não consigo achar que é um dia de alegria. Nós estamos no meio de uma pandemia que matou mais de 500 mil brasileiros, que nós não podemos ir para a rua nos colocar, colocar as nossas cores, a nossa alegria, a nossa festa. Nós, a cada dia, recebemos a notícia de um novo LGBT que foi assassinado. Hoje era dia de fervo, hoje era dia da gente estar com a bandeira na rua, hoje era dia de purpurina e a gente está lamentando a morte dos nossos. Porque temos um governo genocida e uma sociedade conservadora que dá aval para a nossa morte, dá aval para a violência contra nós. Então, mais importante, junto com a derrubada desse governo, nós precisamos lutar por uma revolução cultural e educacional no nosso país que contemple a nossa possibilidade de existência e a formação de uma geração que seja capaz de ser formada para a diversidade, para a tolerância e para o respeito. É isso, eu não vou me alongar mais, já falei muito, mas é um prazer imenso estar aqui, uma honra estar nesse espaço. Eu que sou uma mulher LGBT, estou aqui representando aqueles que antes estiveram na luta comigo, os que me antecederam e lutando para que a gente forme uma nova geração para que construa esse trabalho depois de nós. Muito obrigada e parabéns a todos os homenageados. Obrigada. Valquíria, muito orgulho de você, do seu mandato, vamos juntas, com certeza, essa é uma luta muito grande, você traz, você é uma pessoa com a sua competência, com a sua vontade, com a sua garra, mulher linda e maravilhosa. Gente, estamos chegando já ao final das falas, temos a Luciana, Calaça e o Paulo Murilo. Cadê a Luciana? Já está aqui presente, Hernani? Estou aqui, estou aqui, deputada. Tudo bem, Luciana, obrigado pela sua presença, querida. Luciana é subsecretária estadual de assistência social e direitos humanos. Grande beijo, querida. Que responsabilidade, né, deputada? Depois dessas falas maravilhosas aí da Maria Eduardo, do Andrei, da Patrícia, da Lívia, da Valquíria e do Hernani, que está aqui comigo todos os dias, me dando apoio. Eu te agradeço muito, é muita honra fazer parte dessa mesa, conversando com a Márcia. Eu até falei, a Jani já me ajudou muito na minha carreira, talvez não lembre, óbvio, mas assim, eu não poderia deixar de não estar aqui, de ser a minha primeira mesa a estar por conta de gratidão. tudo que você já fez pelos funcionários de onde eu já dirigia, é uma forma de gratidão eu estar aqui nessa mesa. É uma questão de uma honra muito grande estar podendo homenagear a Charlene, que é uma amiga de anos, muito querida, o Neno, que tem falado comigo quase que diariamente, um fofo, a Adriane, a Gisela, a Diana e o Pedro, que eu tenho certeza que eu ainda vou ter oportunidade de conhecê-los. Eu estou há uma semana no cargo, e a responsabilidade é muito grande. A gente chega com essa luta, por essa trajetória dos movimentos sociais como num todo, mas principalmente eu chego na semana da conscientização, porque eu acho que mais do que levante, como disse o Andrei, mas eu acho que é um dia da gente conscientizar a nossa população. É preciso a gente conscientizar, porque eu acho que a partir do momento que a gente educa os nossos filhos, tratando isso tudo como natural e trazendo para dentro de casa essas questões, a gente vai chegar a algum lugar de positividade, que a gente possa juntos, juntos, seguir por mais direitos, por mais respeito, pela dignidade e as diversidades do LGBTQI+. Hoje é um dia de celebrar o amor através das cores, e como disse a Valkyria, era dia de purpurina, mas infelizmente a nossa celebração está sendo mais contida e menor, e a gente queria muito estar todos juntos, dentro da LERJ, fazendo uma homenagem presencial e linda, como você sempre fez, porque você gosta disso, você gosta do vucu-vucu, como a gente diz, e infelizmente a gente está tendo que fazer assim, mas meus parabéns, parabéns por essa luta de chegar ao primeiro prêmio de cidadania, porque a gente precisa realmente respeitar as diversidades. Eu deixo aqui a nossa política uma política de continuidade, eu costumo dizer que a gente não tem que desconstruir a ponte que já está construída, então a gente está aqui para somar, eu com certeza vou ao seu gabinete ainda, te dar um beijo e a gente conversar para que a gente possa sempre somar e aumentar as políticas públicas para os municípios do nosso Rio de Janeiro, tá bom? muito obrigada mesmo e parabéns a todos os homenageados aí, um beijo. Obrigado, Luciana, com certeza a gente vai estar junto, o gabinete sempre aberto e esse trabalho maravilhoso que você está iniciando, está fazendo, mas quem te conhece sabe que esse vai ser um trabalho para ficar, nada de desconstruir o que os outros fizeram, mas mostrar também a sua competência, o seu trabalho sério que você sempre faz. E, gente, vamos chamar aqui o nosso querido Paulo Murilo Paiva, ele é coordenador da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural Aldo Cofenho. Obrigado pela sua presença, Paulo, está com a palavra. Obrigado, deputada, bom dia a todos e a todas, meu nome é Paulo Murilo, sou auxiliar, técnico e enfermeiro e hoje estou à frente da coordenação da Enfermagem e Saúde Intercultural do Conselho Federal de Enfermagem. Estão me ouvindo? Eu estou num lugar adaptado aqui porque eu estou no trabalho no posto de saúde. Queria trazer uma saudação da nossa presidente, doutora Betânia Maria dos Santos e todo o plenário do Conselho Federal. Essa comissão, ela é recente dentro do Conselho Federal por uma necessidade que a gente mapeou enquanto eu estava na Comissão de Auxiliares e Técnicos e ela tem um leque de especialidades, não só o LGBTQIA+, mas também as especialidades de fronteira, profissionais de ribeirinhos, indígenas, ciganos, quilombolas. Então, a gente tem uma frente de luta muito grande para conhecer esses profissionais que estão nessas frentes de luta. Pelo dia 28, eu quero aqui parabenizar a deputada e o mandato dela por estar confraternizando hoje entre nós o dia 28, dia mundial de combate à LGBTfolia. Eu acho que é um grande marco dessas discussões. Eu acho que amar é incondicional, a gente ama, independente de orientação sexual. Eu acho que a gente precisa conscientizar com nossos pares que o amor é assim. É isso que a gente traz, que a gente contempla na diversidade. É dizer que é gratificante ter essa luta que não é de agora, de muitos anos, mas é uma luta constante. Eu acho que mais do que intolerância, a gente precisa de respeito, tanto dos órgãos públicos quanto da sociedade. Colocar à disposição a comissão para os colegas que estão compondo a mesa, para libenizar os homenageados. E assim, eu não consigo me estender muito porque eu tenho pacientes me aguardando, a luta é diária, mas eu vou tentar, dentro do possível, os intervalos, tentar acompanhar. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizar o evento, parabenizar a nossa companheira, camarada, deputada, enfermeira Regiane, os demais componentes da mesa, e dizer que a luta do dia 28 é só uma comemoração, porque a luta é todo dia, é diária, a gente sabe disso, a gente vai construir uma grande plataforma dentro do Conselho Federal para esse marco, para essa ramificação da enfermagem, eu acho que a gente precisa também conscientizar nossos colegas da enfermagem quanto à tolerância dos nossos colegas que são assistidos, e os que trabalham também, então, esse é o grande desafio que fica, tentar conscientizar, tentar trazer ações de política para esse ramo da sociedade, e somos todos iguais, a gente não pode esquecer disso, nós não somos diferentes, nós somos iguais perante uma sociedade com direitos e deveres, então, aqui, meu caloroso abraço em nome da presidente, em nome de todo componente da comissão, que se chama Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, meu grande abraço aí, e apoio à PL 26, piso salarial e nossa carga horária, um grande abraço. Obrigado, Paulo Murilo, com certeza, é uma comissão muito importante, nós somos a maior categoria da área da saúde, e dentro dessa categoria, com um segmento de mulheres, um segmento de negros, segmento muito grande LGBT, e precisamos debater essa questão internamente, nós conseguimos aqui no Rio formar o coletivo negro do Conegrem, e também a importância de se formar o coletivo LGBTI dentro do Conselho Regional de Enfermagem, para que se debate e aprofunde essas reflexões sobre essa questão, porque, além de termos essa profissão, a profissão atua atendendo a população, então, é necessário respeitar a diversidade, respeitar as religiões, por exemplo, das pessoas, então, é muito importante esse debate e essa comissão a nível nacional, parabéns. Gente, então, chegamos no nosso momento... Eu vou trabalhar, viu? Tá, obrigado, obrigado, Paulo. Nós chegamos aqui no momento tão esperado na data de... No dia de hoje, a gente, antes de trazer o prêmio, porque eu fui em cada um, vamos falar aqui rapidamente, a nossa vontade era que a gente trouxesse mais gente para essa mesa, que a gente conseguisse dar, agraciar mais pessoas também, mas a gente sabe as dificuldades, ainda mais nesse momento, de muita morte, mais de 500 mil pessoas perderam a vida, mais de milhões de pessoas adoeceram, milhões de pessoas estão com sequelas, e a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente consiga realmente que a vacina chegue em todo mundo, que as pessoas sejam vacinadas, outros países já estão aí liberando até a máscara, mas a gente não conseguiu nem 12% da população ainda não foi vacinada, só temos 12% vacinada, então, ainda falta muita gente. Então, chegou agora esse momento cultural e a gente vai assistir a um vídeo da nossa querida Laura Conceição, ela é mineira, jornalista, publicitária, rapper, que criou esse poema que vocês vão prestar bastante atenção, quem está escutando, quem está lá do outro lado também, vendo pela televisão, vendo pelo celular, esse poema que ele foi construído especialmente para o nosso prêmio aqui hoje. Então, eu agradeço muito a nossa querida Laura, e vamos escutar esse esse poema. Pode colocar, Chi. Essa é a minha história, incrível causa eu vim contar, a poesia hoje me aflora, dizem que sou criativa, muita gente me incentiva, surgiu então um babado, e para desfazer mal falado, eu assumo amar meninas, a sociedade me apaga, alguns amigos têm vergonha, mas se são minha cama e fronha, então por que te desagrada, ó pátria amada, me diz como entender, faça parar de doer, seus filhos estão amando, e por isso estão sangrando, enquanto eu falo estão matando, mais um LGBT. Existir é resistir para quem vive como nós, com anseios, sem respeito, e a sensação que estamos sós, mas não estamos, eu me orgulho de ser quem sou, me orgulho de amar quem amo, a violência destrói sonhos e vida dos nossos todo ano, qual o preço da liberdade, viver sem amarras, sem sofrer ou sucumbir, perder pessoas por amá-las, cada ser, um universo, mais um sonho que persiste, se todos são em prol da família, por que a nossa não existe, queremos direito, respeito e igualdade, temos voz, nos falta oportunidade, eu falo em nome das meninas que vivem em conflito interno, pois preferem os aterno ou às vezes nem ter vagina, então imagina, se a mar ao ver espelhos, novo corte de cabelo, morte e vida severina, ainda retiram vidas no sertão do preconceito, na sua mente não cresce flor, na minha alma cresce hematoma, é um poema de defesa, não apenas uma afronta, hoje eu estou pronta, mas eu não nasci pronta, tive que me lapidar, imagina, quanta coisa eu não vivi, por pouco eu não me vendi, me ensinaram a me odiar, eu quero amar sem temer, liberdade ao meu corpo, perante o mundo todo, sem precisar te convencer, será que deu para entender? Eu estou cansada de explicar, eu sou bem paciente, eu sou lésbica, não doente, então não tente me curar, a mídia diz o que fazer, mas não sou massa de manobra, a justiça uma hora cobra, ninguém vem nos defender, meu filho vai aprender a traçar suas batalhas, a não ser um canalha, a não ser um otário, e que dentro de um armário, só as crônicas de Nárnia, adolescentes se mataram, ontem suicidaram, e amanhã dirão adeus, é letal a hipocrisia, é mortal a transfobia, até quando mataram os meus para inflar o ego dos seus, meu Deus, dia 28 de junho, dia internacional do orgulho LGBTQIA+, se informe e nos ajude a viver em paz, existir é resistir, para além do mês de junho, nós estaremos sempre aqui. Nossa mãe, Laura, pessoa maravilhosa, que poema, muita reflexão, muito aprofundamento, em forma de rapper, em forma de trazer essa fala para a gente. Então, gente, chegamos agora, daremos início à entrega da premiação, e por conta desse formato virtual, eu vou chamar o nome do homenageado, ou da homenageada, óbvio, vou fazer a leitura do currículo e depois exibir um videozinho e passar a fala para as pessoas, tá bom? Então, nossa primeira graciada é a nossa Adriana das Neves, Adriane das Neves Silva, lésbica, preta, de matriz africana, doutora em saúde coletiva, enfermeira, professora, especializada em gênero, sexualidade e direitos humanos, essa é a sua linha de corte de pesquisa, ela é coordenadora da O Negro, Diversidade, em Duque de Caxias. Ela é coordenadora também da Aliança Nacional LGBTI+, em Duque de Caxias, idealizadora do Fórum Mulheres Lésbicas de Duque de Caxias. Adriana das Neves é uma estudiosa da saúde reprodutiva das mulheres lésbicas e cada vez mais vem pontuando as dificuldades desse segmento, principalmente quando o assunto é saúde. Então, vamos ver o vídeo da Adriane recebendo o prêmio. Então, gente, estar junto dessa professora, dessa doutora, que tem a linha de pesquisa dela no trabalho com o segmento LGBTQIA+, para a gente é muito importante estar te homenageando. Esse prêmio, ele foi criado dentro da Alerja, que eu tinha falado é prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, é seu, é o reconhecimento que a Alerja tem pelo seu trabalho. O prêmio da deputada só fortalece essa área de pesquisa que normalmente não é fácil, você conduzir pesquisa na área LGBT e demais, mas eu sei que esse prêmio me dá mais força para que eu continue me encaminhando nessa trajetória não só para cuidar da saúde, mas a formação dos profissionais enquanto a diminuir a discriminação, o preconceito enquanto LGBT e mais com o serviço de saúde. Eu agradeço, também estou muito emocionada, estou muito feliz por esse reconhecimento. Obrigada. Já. Já, já. Já. Aqui a gente também tem... Agora sim, Adriane, seu nome, a assinatura, está aqui. Vamos fazer chegar aí na tua mão. Gente, a palavra está com você, muito obrigado, minha querida, parabéns por você crescer tanto enquanto mulher, enquanto pesquisadora, eu tenho muito orgulho. A Adriane, a gente trabalhou juntas em Duque de Caxias, no Hospital Duque, que até não existe mais esse hospital, mudou a configuração lá, mas assim, depois fiquei anos sem ver a Adriane e agora vendo a Adriane doutora, eu só tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de te conhecer, de ver você crescer tanto e com essa linha de pesquisa tão importante para a sociedade que muitos não querem seguir por conta do preconceito, da falta de instrumento, da falta de informação, até formação científica. Mas está aí, Adriane, esse prêmio é seu e você está aí com a fala. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a deputada enfermeira Rejane, agradecer por esse momento, porque eu venho da Baixada Fluminense, como já foi dito, isso marca que o município de Duque de Caxias tem feito ações de militância, de fortalecimento da população LGBT e principalmente que a academia e a saúde também fazem militância. É importante a gente estar trazendo isso. Apesar de a gente ter tido muitos avanços, a sociedade ainda vem presenciando situações que nos entristecem, de violência, discriminação, e eu penso que o fortalecimento de todas as letrinhas, que algumas vezes fica difícil até da gente pronunciar, LGBTQIA+, o fortalecimento e a união de todas as letrinhas é o caminho para que a gente possa alcançar todos os espaços que a gente precisa, no parlamento, na educação, na saúde, na sociedade, de modo a fortalecer essa militância. Uma das questões que eu queria trazer rapidamente é que, como eu milico na saúde também, é a gente fortalecer cada vez mais uma política nacional que já está aí há mais de 10 anos, e a gente continua presenciando posturas lesbofóbicas e homofóbicas na atuação dos profissionais da saúde. Para além das posturas conservadoras, eu gostaria de trazer que a falta de conhecimento também é um impedidor para que as ações de saúde da população LGBT sejam efetivadas. Então, é fundamental que a população LGBT em afinco esteja junto com a educação, junto com outras secretarias, secretarias de educação, secretarias de saúde, de modo a fortalecer na formação desses profissionais a política nacional de atenção LGBT. Porque, se pegarmos a maioria dos currículos, nós não temos essa política sendo problematizada na saúde. Se nós não vamos passar mais 10, 20 anos falando das posturas heteronormativas no cuidado, de modo que essas políticas não são problematizadas nos currículos desses profissionais. Eu penso que, quando a gente fala em mudança, a gente precisa começar na mudança em nós. Uma das primeiras coisas que eu fiz enquanto mulher lésbica foi conhecer a política que favorecia o meu cuidado à saúde. Então, também, clamar aos meus irmãos LGBTQIA+, que coloquem no bolso ou baixem na internet ou embaixo do braço essa política e a cada movimento que tem a possibilidade da leitura e da problematização de todos os artigos que foram trazidos e construídos pelas pessoas que nos favoreceram com essa construção de modo a problematizar na sociedade. Para que a gente tenha realmente a mudança desejada. Eu agradeço o prêmio, mas o prêmio eu dedico a todos que vieram antes de mim na militância e a todas as pessoas que sofrem toda e qualquer forma de discriminação, seja de raça, seja de gênero, seja de orientação sexual, com as tentativas de exclusão e apagamento. Eu fico muito feliz pelo reconhecimento, mas esse prêmio é prova que eu, enquanto pesquisadora, devo muito ao movimento social pela acolhida e pela abertura que me deram para que eu pudesse conhecer mais ainda do que seria o movimento LGBTQIA+, no qual hoje eu faço parte, hoje eu milito para além da pesquisa. Muito obrigada, enfermeira Regiane, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de ganhar um prêmio de tamanha grandiosidade e pelo reconhecimento do meu trabalho, porque não é fácil você levar uma pesquisa em relação à gênero, sexualidade, direitos humanos, numa sociedade patriarcal, heteronormativa, onde não é só na sociedade, mas nos bancos da academia, nas defesas e nos espaços da saúde. Muito obrigada. Obrigada, querida Adriana. Eu que, assim, estou muito emocionada mesmo de ter entregue esse prêmio para você e dizer que é isso, a vida continua, a gente seguiu trajetórias separadas, naqueles momentos lá da gente atender tantos pacientes, mas é a nossa história, história de vida. Bem, gente, eu queria, antes de passar, de falar da nossa querida Diana, queria falar que a Cristina Marques, psicóloga da equipe técnica de saúde da população LGBTI+, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, está aqui com a gente, está presente, muito obrigado pela presença. Falar da Diana, Diana Rodrigues, Diana é uma mulher trans, periférica, não é de atuar em coletivos, pois seu trabalho é praticamente muito individual, é professora de inglês e literatura e Diana lançou uma discussão sobre a transcrição sexualidade na área de literatura em seus espaços de atuação. Ela costuma manter seus debates no âmbito acadêmico e que inclui as narrativas trans e o pajubá. Para quem não sabe, o pajubá é um dialeto de linguagem popular proveniente de línguas africanas ocidentais usado muito na comunidade LGBT, que é sinônimo de resistência. Pajubá é um sinônimo de resistência. Então, a Diana estuda essa, essa, esse dialeto, né, estuda toda essa transformação através da linguagem, né, que é feita pelo grupo LGBT. Então, vamos ver o vídeo da Diana. E essa oportunidade de homenagear essa mulher que está revolucionando o meio acadêmico porque está trazendo uma pesquisa, né, que é essa fala, essa forma de falar da população trans e que traz toda essa cultura que existe por trás disso tudo. Eu quero agradecer a você por esse prêmio por ter visto e por ter entendido o que eu faço. Agradecer a Marcia Mouto, o que eu tenho indicado, agradecer a todas as pessoas que até aqui me ajudaram porque o mandoria só não vai verão. Eu fiz muita coisa, eu não fiz nada sozinha. Tem muita gente por trás, muita gente que caminhou para que hoje eu pudesse estar aqui. Muita gente que lutou para que hoje eu pudesse entrar na universidade com o meu nome, para que eu pudesse fazer um concurso com o meu nome e assumir o meu posto. E essa luta é institucional, essa luta é do governo, essa luta é política, mas essa luta também é das ruas, essa luta também é do povo, essa luta também de quem está na academia, fora da academia, nas ruas e de muita gente que nem sabia dele e já estava lutando para que hoje eu pudesse estar no meu terceiro plano de procurar. Obrigado, Diana. A Diana estava um pouco estável a internet dela, se ela estiver aqui presente, vamos escutá-la. Eu estou, vocês estão me vendo? A gente foi em cada local entregar esse prêmio e assim, a gente vai, como se fala no jargão, a gente vai se reinventando, porque como foi falado, a gente tinha muito prazer de fazer aqui dentro, fazer na LERD, fazer no auditório da LERD, mas infelizmente a gente não conseguiu. Ano passado nós nem entregamos o prêmio e esse ano a gente fez questão de ir em cada localzinho e é muito bacana a gente conhecer cada um lá no seu mundinho, na sua casa, no seu local, no seu trabalho e isso fez esse prêmio ganhar outras dimensões muito bacanas. Então, Diana, obrigado por você estar aí trabalhando, trazendo essa cultura, essa informação esse estudo que muito contribui para o segmento LGBT e para toda a sociedade, como um todo. A fala está com você, minha querida. Obrigada. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, porque a minha internet caiu. Só a tua voz. Mas eu gostaria de agradecer esse prêmio, de agradecer por essa oportunidade. Como eu disse no vídeo, não é só sobre mim, muitas pessoas vieram antes de mim e parte do meu trabalho é garantir que muitas pessoas que venham depois consigam chegar onde eu cheguei. Eu queria relembrar, eu acho que a minha função nesse movimento é relembrar que o dia de hoje não é só sobre o direito de amar, mas é sobre o direito de ser, é sobre o direito de ter a sua vivência reconhecida, ter os seus dados reconhecidos, é sobre compreender que seu corpo não pode ser mutilado pela medicina como acontece com pessoas intersexo, é de lembrar que existe uma linguagem que exclui pessoas, né, que a partir do momento que nós temos os 32 gêneros reconhecidos pela psicologia e apenas dois gêneros retratados numa, na linguística, isso é uma forma de exclusão e de compreender que ser professora, ser LGBTQIA+, né, no meu caso, ser uma mulher trans bissexual, de ser acadêmica, é uma forma, são formas de resistência, são formas de, dentro das nossas possibilidades, fazer o que a gente pode, com a minha pesquisa, agora no doutorado, no mestrado, eu fiz sobre literaturas estrangeiras modernas, agora no doutorado, compreender que estava faltando alguma coisa e buscar a nossa cultura nacional, a nossa linguagem que é o Pajubá, a nossa história, os nossos personagens e todas as narrativas que nos cercam, porque o dia 28 de junho não é só sobre os Estados Unidos e a sua história, foi muito importante para que nós pudéssemos estar aqui hoje, mas nós também existimos, as travestis brasileiras também existem, a nossa história também está aqui e um pouco do meu desejo é resgatar isso, é resgatar isso porque a gente, eu tenho uma teoria de que a gente só sabe para onde a gente vai quando a gente sabe de onde a gente veio, então eu quero resgatar de onde a gente veio e de todas essas narrativas que existiram antes da minha. Muito obrigada por esse pleno, obrigada a você, obrigada a Márcia por todo o contato que ela fez comigo, obrigada a todas as pessoas que estão aqui, a gente sabe que hoje é o dia de celebração em que a nossa luta é todo dia, que todo dia a gente faz e que não é só um dia, o dia 28 de junho é a culminância do evento anual que é a nossa luta e eu costumo dizer que eu luto para que a minha luta não seja mais necessária, então torçamos para que o nosso futuro a gente não precise mais lutar o tanto que a gente luta hoje. Obrigada, de verdade. Obrigada, minha querida, que você... Vamos, palma, palma. Obrigada por tudo e parabéns pelo seu trabalho. A gente teve um ano que a gente é homenageou também a primeira doutora trans que conseguiu se formar numa universidade pública na UFRJ e assim, saber que ainda são tão poucos os que chegam ali para fazer um mestrado, um doutorado e assim, é impressionante, né? Que a gente conte no dedo das mãos. Então, parabéns pelo seu trabalho. Vamos chamar agora a senhora Graciada para receber o prêmio a Gisela Carvalho. A Gisela também é lésbica, feminista, terapeuta ocupacional, criadora do Resiliência, Espaço Cultural e Ateliê no subúrbio da Vila da Penha. O espaço leva esse nome devido à sua trajetória como mulher negra, lésbica e vítima do assédio que a levou ao desemprego. Por sofrer de um tipo de artrose nos joelhos, ela não conseguiu mais retornar ao mercado de trabalho. Daí surgiu Resiliência na garagem da casa dela, um lugar para mulheres, mulheres que precisam de ajuda, mulheres que precisam de afeto. E ao longo do tempo, a Gisela Queiroz fez do espaço Resiliência um local, esse local de segurança, afeto, acolhimento para o universo lésbico que, além de oferecer palestras, oferecem também cultura e arte. Gisela Queiroz, apesar das complicações da sua saúde, nunca deixou de lutar pelas causas lésbicas feministas. Então, parabéns, Gisela. Você é uma guerreira, você é nosso exemplo de luta para que muitos vejam e busquem se espelhar no trabalho que a Gisela faz, na experiência que a Gisela traz, e você merece receber esse prêmio na data de hoje. Vamos ver o vídeo da Gisela, gente? A Gisela, para quem não sabe, é lésbica e com muito orgulho, tem um espaço, que é esse espaço que comanda esse processo no Rio de Janeiro e que faz com que aquelas pessoas que estão... É o espaço Resiliência, tá, gente? Que é um espaço que traz, que acolhe, que eu entregue esse prêmio Direito, Cidadania, Respeito, Adversidade, né? Você que... que faz a diferença no Rio de Janeiro. E, para isso, a Alerj te reconhece como uma pessoa que faz a diferença. muito feliz, né? Muito grata, né? De receber essa homenagem, né? E... E vida, né? Enquanto a gente está por aqui, no meio dessa loucura que a gente tem passado, dessa doença e dessa... E... 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 E dessa falta de empatia, né? De alguns governantes, né? Com a população. Nunca pensei em precisar abrir um barco para sobreviver, mas parece que... É... Sapatão e Dona de Bar é meio que uma... Às vezes o vídeo ficou assim, né? Por causa dos cortes, mas o vídeo foi muito grande. E a gente ali falou muito. Gisela, a fala está contigo. Muito obrigado por estar aqui presente. Né? Foi... foi muito bacana conhecer seu espaço, estar lá em obra, se Deus quiser, né? Vai estar dando certo e voltando às atividades porque teve parada aí por conta da pandemia. A palavra está com você. É. Eu... É... Fico feliz, assim, novamente, né? De... De receber essa premiação, com tanta gente importante por aqui também, né? A gente que... Uma história super rica, né? Como Adriane, como Manuel, como Neno, né? Que estou conhecendo, apesar de ser uma pessoa que tem uma história, eu estou conhecendo há pouco, Espero conhecer mais. Maria Eduarda também. Muita gente aí, bacana, né? Dividindo esse prêmio. E... E é isso, a gente tem que resistir dentro desse... desse momento... Esse momento terrível que estamos passando, né? Com esse governante genocida, né? E... Tudo de ruim, né? Que ninguém... Ninguém foi enganado, né? Até pra mim, que nunca é... A população não foi enganada. É a parada... Os eleitores... E é isso, eu acho que as pessoas... falaram... Só um minutinho, Gisela. Viviane está aberta. Viviane. Fechou. Obrigado. Eu acho que... Eu posso me tornar repetitiva, eu acho que é isso. Todo mundo já falou muita coisa interessante em relação... Que a gente... Sobre os nossos direitos, sobre as nossas... Nossas preocupações, né? A importância do... do nosso amor e do respeito à nossa vida também, né? Como que tudo isso... É... É importante e não pode ser relativizado, né? Tá? Muito obrigada mais uma vez, deputada. E a equipe também. Márcia... Márcia no Boa também, super bacana. Muito obrigada a todas. Obrigada, Gisela. Obrigada por tudo. E o mais importante é essa... É essa garra, né? Essa forma de ajudar o próximo. Pessoa que... tá o tempo todo pensando, né? No outro ser humano. E isso faz uma diferença muito grande. Parabéns, Gisela. Bem, gente, agora, nosso homenageado é o Neno, Neno Ferreira, né? E aí, eu tenho que até contar a historinha, né? A gente foi lá no Neno, na casa do Neno, aí tinha uns cachorros lá. Aí acabou de ficando com o cachorro, né? A mais velhinha ficou lá do lado de fora. Aí a gente tá fazendo a gravação e tudo a cachorra na canela da Márcia Pizerra, minha assessora. A gente... A gente riu demais. Aí o Neno não sabia o que fazer pra gente, mas, graças a Deus, não foi nada demais e estamos aí, Neno. Inclusive, ela fez um... uma... um... um pagode aqui pro Neno e aí eu vou ler rapidinho. Bem, o Neno, ele é presidente da ONG, da ONG LGBT Agnin, Direitos Humanos de Nova Iguaçu. Foi fundado em 1988. É um dos ativistas mais antigos da Baixada Fluminense. Premiado com a medalha da Confraria Brasileira da Cultura, que é uma entidade acadêmica signatária do Pacto Global da ONU pelos serviços de cultura e, ao destaque, às causas sociais. Ele foi um dos idealizadores da parada LGBT de Nova Iguaçu e de Mesquita, né? Nova Iguaçu e Mesquita. E essa última é considerada a parada onde mais conta com a participação de famílias não LGBTs. Então, isso é muito importante, né? Foi um dos idealizadores dessa parada de Mesquita em Nova Iguaçu e, nessa parada, apresenta ali e vai muita gente que não é LGBT. E o Neno, assim, conhecidíssimo nesse segmento. Todo mundo conhece o Neno por essa força, essa garra, está sempre lutando, está sempre metida nas atividades. E aí, a Márcia Bezerra aqui fez esse samba, né? Na realidade, eu não vou cantar em ritmo de samba, porque eu não sei, mas a gente vai falar. Respeito... E foi feito de ontem para hoje, né, Neno? Foi. Acho que foi de ontem para hoje. Respeito... Respeite o meu brilho, quem tem? Respeite o passado, mas creia no novo também. Escrevi minha história de dores e amores, sem desmerecer a ninguém. Eu trago no corpo as marcas de quem fez e faz. Sou Neno Guerreiro, com muito orgulho, LGBTQIA+. O grito de guerra nesse movimento é por amor e paz. Venha para a luta contra o preconceito. Juntos somos mais. Respeite o meu brilho, quem tem? Respeite o passado, mas creia no novo também. O grito de guerra nesse movimento é por amor e paz. Sou Neno Guerreiro, com muito orgulho, LGBTQIA+. Então, parabéns, Neno. Vamos ver o videozinho do Neno, gente? A Léa, ela criou esse prédio. E nada mais justo do que homenagear você, que é uma pessoa que tem história nesse mundo. É uma pessoa que construiu esse processo. É a pessoa que está ao tempo Inclusive, eu recebi homenagem por estar se homenageando. Vários artistas ligaram, fizeram contato. Eu que não tenho deputada, nem como lhe agradecer por esse reconhecimento. Tenho 30 anos de trabalho, primeiro deixo para o reconhecimento com essa importância toda, vindo da senhora, vindo da alérgica, entendeu? E a ONG HANIM, com esses 30 anos de caminhada, a gente não se preocupa em trabalhar só com o movimento LGBT. A gente trabalha com jovens negros, jovens negros, com uma mulher, com deficiência físico, a gente doa assista básica, a gente doa a dirigente, cantador, fala geriátrica. Porque se nós queremos igualdade, eu acho que todos são iguais. Gente, parabéns! Eu estou muito orgulhosa, sabe, Neno? E, assim, eu nem esperava receber áudios de artistas, Suzana Vieira e outros, que mandaram, agradecendo esse prêmio. Mas esse prêmio é mais do que merecido, né? Você é uma pessoa que tem aí uma vida, uma trajetória nessa luta e nessa causa. Então, parabéns. A fala está contigo, meu querido. Bem, gente, bom dia a todos. Eu, que fico totalmente feliz em receber esse prêmio da mão da senhora. A senhora é uma grande referência para a gente do movimento LGBTQI. A senhora já fez uma emenda parlamentar para uma casa de passagem para a gente no passado, no qual não passou por conta desse convívio. Nós estamos tentando voltar aí a essa luta. Todos os meus companheiros que falaram na mesa, que estão sendo homenageados, merecem, merecem muito. São pessoas guerreiras, pessoas de luta. As pessoas novas que estão chegando agora também merecem, porque se não forem elas chegando agora, nós vamos acabar. E o movimento não pode acabar. O movimento tem que se fortificar e tem que florir. Estou aqui numa atividade agora na Praça da Telemar. Já distribuí muita roupa, muito alimento. Tomo com a presença aqui da Juliana Barbosa, mulher banana da Furacão, centro social amigo de Gineópolis. Muita gente. Bolo. Uma comemoração, assim, muito bacana. E mais do que feliz. E a subsecretária falou aí que eu sou sem a conhecer, já sou apaixonada por ela. Ela me deu um novo ânimo a prosseguir. Hernani, minha irmã Charlene. E assim, Márcia Bezerra e Márcia Novoa são duas deusas. E eu só tenho a agradecer a todos vocês pela lembrança do meu nome, pelo reconhecimento do meu trabalho. Enquanto eu estiver respirando em vida, eu vou estar batalhando para os nossos pais. Obrigado. É o reconhecimento pelo seu trabalho, né, Nena? Isso é muito importante, muita coisa você já fez e ainda tem muita coisa para fazer. E a gente sabe disso, a Lerge sabe disso, e a gente reconhece seu trabalho de ajuda, de luta, de acesso a direitos, de luta, de indignação por esse momento que a gente está. E continua com essa força maravilhosa que você tem. Então é isso aí, gente. Nossa agraciada agora é o Pedro Fernandes, Pedro Azevedo Fernandes. Pedro é deficiente físico, cadeirante, formado em marketing, ator, estudante de serviço social, morador de Petrópolis. Pedro tem um duplo desafio, ser uma pessoa com deficiência e a pessoa gay. É difícil, é muita luta, é perseverança, e a gente reconhece esse trabalho que você faz, Pedro. Ele nasceu prematuro de cinco meses. A gente é distraído, por isso que é ele, Adriana, nós que somos enfermeiras, não é, Adriana? Nascer de cinco meses não é fácil, não. E isso que causou a paralisia. Então, Pedro dá palestra sobre diversidade e sexualidade da pessoa com deficiência. Aos 15 anos, assumiu ser gay, formado em artes dramáticas. Além de ator, ele dirige e produz peças teatrais. Atualmente, faz parte do grupo LGBTI+, de Petrópolis, cidade onde mora. E está participando da criação do Fórum LGBTI+, para acolher as demandas existentes para as comunidades do município de Petrópolis. Vamos ver o filme. Foi muito bacana lá na Praça de Petrópolis. E que a gente tem o orgulho, muito orgulho mesmo, de apresentar esse prêmio, de entregar esse prêmio, de falar dele para a sociedade e de fazer com que a LERJ reconheça esse papel que o Pedrinho faz aqui em Petrópolis. Obrigado, obrigado, obrigado pela praia. Eu acho que esse prêmio mostra que a gente não precisa controlar na luta, que está difícil, que está tudo muito difícil, não acontece, segregação do ódio, que a gente tem que caminhar o amor, caminhar a liberdade, caminhar o respeito da sua vida. E esse dia foi bacana, né, Pedrinho? Porque era o dia de luta, o dia que a população foi chamada para estar nas ruas, brigando contra o minocídio, contra Bolsonaro, e a gente estava aqui no Rio, no caminhão de som, a gente estava no processo de muita resistência e lá em Petrópolis também. O Pedro estava lá, participou, e a gente, foi muito bacana estar ali presente. O frio, né, Pedro? O frio, Pedro. Está lá, Pedro, a palavra está com você, meu querido. Obrigada por tudo. Então, deputado, eu que agradeço a LERJ, a toda a sua equipe e a você por esse prêmio, por esse reconhecimento por lembrar dos nossos corpos com deficiência, que são apagados socialmente, historicamente, são corpos apagados. A gente sabe disso, que é uma luta, né? Uma luta anticapacista, que a gente chama, que é você lutar contra o apagamento da pessoa com deficiência, né? Que a gente, a gente não é especial, a gente não é portador de deficiência, a gente é pessoa com deficiência, né? Que é a nova sigla que se usa para ser de pessoa com deficiência. Nós queremos ser reconhecidos como pessoa e temos direito a amar, a ser amado, a respeitar, a trabalhar, né? a estar aqui ocupando espaços públicos, privados. Então, a gente precisa, não só na data de hoje, mas sempre estar com os nossos corpos presentes na leste, estar com os nossos corpos presentes nos espaços públicos e colocar os nossos corpos como corpos políticos, né? A gente precisa entender que a gente faz parte da sociedade e que a gente não quer mais ser apagada historicamente. Então, eu agradeço esse espaço, agradeço a sua equipe, Marcia Bezerra, Marcia Novo, que são mais queridas lutadoras e a gente quer uma sociedade igualitária. Eu luto... Ah, com certeza. Só um minutinho. Pedro. Tá, tem. Hernani, tá aberto, Hernani. Ah, perdão, só um minuto. Tá, querido. Obrigada, obrigada, Hernani. Pode continuar, Pedrinho. Eu luto para que a gente tenha uma sociedade menos capacitista, porque a gente ainda tem uma sociedade capacitista que renega os nossos direitos das pessoas com deficiência. Então, eu não estou representando um homem que sou um homem branco com deficiência, estou representando uma pessoa com deficiência negra, uma pessoa com deficiência trans, uma pessoa com deficiência lésbica, e que todos têm direito a amar e ser amado e a gente precisa colocar os nossos corpos como corpos políticos de direitos e deveres. Obrigado, Regiane, obrigado pelo espaço e fora Bolsonaro e vamos à luta. Até que, enfim, alguém gritou aqui nessa, nessa, nesse evento fora Bolsonaro. fora Bolsonaro, chega! Eu que me sinto muito, assim, agradecida, Pedro, porque essa é a luta que todos deveriam fazer, né? É uma resistência muito grande, realmente são corpos esquecidos, são corpos que não são vistos, né? as pessoas com deficiência não têm uma política pública, a gente escuta falar disso há muitos anos, até em transporte público, né? Mas não é implementado, não tem direitos, então é impressionante que quando a gente, ainda era pequeno, a gente escutava isso que depois de 30 anos, 40 anos, a gente tem que repetir as mesmas coisas, né? Lutar pelo mesmo direito de viver, né? De viver, direito de ter a oportunidade de ir e vir, a oportunidade de andar nas ruas, a oportunidade, então, realmente, para mim, é muito importante a gente dar voz, dar visibilidade, chamar atenção, e dizer que eu estou muito orgulhosa de estar aqui oferecendo esse prêmio para você. Gente, agora, a gente vai chamar a Charlene Rosa, é Charlene Silva Rosa, é uma mulher trans, precursora do ativismo LGBTI+, há quase 30 anos, esse ativismo feito na Baixada Fluminense, precisamente no município de Duque de Catires. Há 16 anos, ela fundou o GPD, Grupo Pluralidade e Diversidade, uma ONG responsável por diversas ações em prol da comunidade LGBTI+. ajudou na construção do programa do Rio Sem Homofobia, atual Rio Sem LGBTI Fobia. É coordenadora do Centro de Cidadania Baixada 1, desde 2011, onde atende com orientação jurídica, psicológica, serviço social, e muito mais coisas, a população LGBTI+. E de vários municípios da Baixada, não é somente município de Duque de Caxias, então, entra Petrópolis, entra vários municípios da região serrana também, e Charlene é reconhecida por sua atuação, tem reconhecimento em todo o estado do Rio de Janeiro. Foi locutora da FM um dia e criadora da terceira maior parada LGBTI do Brasil. Parabéns, Charlene, orgulho de tê-la aqui com a gente, orgulho de ter a oportunidade de te homenagear e trazer para a sociedade, para essa casa legislativa, o trabalho que você faz. vai ficar nos anais dessa casa esse prêmio entregue a uma pessoa tão importante na defesa do segmento LGBTI no Rio de Janeiro. A palavra está com você. Ah, não, vamos fazer o vídeo primeiro. O vídeo primeiro. Prêmio Cidadania de Respeito à Diversidade. É um prêmio que eu construí na Lérgica, né? E que é difícil, muito difícil, querida, muito difícil aprovar um prêmio desse dentro da Lérgica. Quando a gente não tem político e tem compromisso com qualquer tipo de político, eu sei que essa sua trajetória é através da área de saúde, de guerreiros, você liga de nós por essa e fico muito feliz quando uma mulher quer ver como você luta tanto pela saúde do nosso Estado, dos 92 municípios do Estado, porque ela representa 92 municípios do nosso Estado do Rio de Janeiro e também representa toda a sociedade, todos os militantes de guerreiros, todas as classes sociais e toda a população do nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Então vamos as palmas aqui também. Isso aí, Charlene. A fala está com você, tá, querida? Abre o microfone. Obrigada. Primeiramente, eu quero saudar todos. Enfermeira, a região é quase mais um pouco que você consegue tirar lágrimas dos meus olhos e saudar a todas as pessoas que tiveram uma fala nesse evento de hoje e saudar todos os companheiros e companheiras que estão participando desse prêmio. Especialmente que quero saudar uma companheira que hoje faz parte da sua assessoria e que sinto muito falta dela, que é a Marcia Novoa. Essa mulher linda, guerreira, lésbica, preta que tem uma luta incansável. E, de antemão, eu quero dizer para todos que estão aqui nos assistindo que a luta ela não para, ela é incansável. Principalmente a sua enfermeira região, porque é uma mulher que luta por todos e principalmente na área da saúde, principalmente com a população LGBT. Hoje, a gente vê o estado do Rio de Janeiro o mundo celebrando esse dia de hoje. A gente ainda continua vendo os ataques homofóbicos. Como o Hernani falou, muitos times estão aderindo a essa campanha entendendo o respeito ao próximo. Então, eu muito fico feliz. a gente luta todos os dias. Sim, não pense a senhora que é fácil, você sabe que não é fácil, porque através de até autoridades a gente ainda tem os homofóbicos. Isso muito nos preocupa. Eu sei que hoje para a senhora fazer esse prêmio não foi fácil, você teve que articular muito para poder chegar aonde chegou para poder fazer esse prêmio dentro da Casa Alerj. E quero deixar uma saudação a todos os companheiros deputada, deputados que participaram do apoio da locomarca da Alerj em colorido, na bandeira do arco-íris. E ainda espero hoje ainda a iluminação da Alerj. Se não sair, eu quero fazer essa provocação que os próximos eventos LGBTs tenham essa casa iluminada, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro. É importante sim a gente marcar as cores da bandeira LGBTIQ+. Que demonstra mais força para a gente poder construir mais política pública no nosso estado do Rio de Janeiro. É fundamental a gente poder construir todos os dias uma política que leva ao Brasil, ao mundo. E que as pessoas possam enxergar que a gente não quer nada mais, apenas uma coisa, direito de ir e vir e respeitar o próximo. Nós não estamos aqui para afrontar ninguém. Nós não estamos aqui para dizer, estamos aqui pronto para destruir famílias, nós também temos família, nós construímos a nossa família. E outra coisa, a gente tem o direito de fazer o que quiser com o nosso corpo. Nós temos o direito de poder ir e vir, respeitar e ser respeitado. Eu sou uma mulher transexual, eu sou Charlene Rosa, de Duque de Caxias, e tenho muito orgulho de estar sendo premiada, deputada, em seu nome, em nome de toda a sua equipe. Gratidão eterna a você, a todos desse prêmio e todos os bastidores da sua equipe que estiveram dando toda assessoria para você realizar esse evento. Muito obrigado e uma boa tarde. viva a diversidade, viva o dia 28 de junho e fora Bolsonaro, fora a família Bolsonaro! Isso aí, Charlene, mais do que tudo, fora essa família de miliciano e a gente quer direitos, a gente quer ter o direito de viver. Cada um de vocês aqui vivencia essa luta, esse dia a dia que não é fácil. São histórias invisíveis, histórias que passam por vocês e que não deveria, não deveria acontecer, não deveria ter a necessidade de ter um... A Gisela está correndo por uma cesta básica para ajudar as famílias, a Eduarda, a gente não precisaria viver dessa forma se realmente tivesse respeito. Todos nós somos pessoas de bem, todos nós. Então, fomentar o ódio é um processo que só nos deixa cada vez mais decepcionados com essa política que não respeita pessoas, essa política de segmentar pessoas, segmentar grupos, mas todos nós somos feitas da mesma forma. Então, assim, gente, estamos chegando ao final. eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui nessa solenidade, que contribuíram para que ela acontecesse. A Charlene falou assim, a dificuldade que é. É difícil, sim, fazer nesse formato. A gente contou aí com o departamento de transporte da LERJ, que levou a equipe para filmar, para botar luz, o departamento de material aqui da LERJ, de comunicação social, de informática, todo o cerimonial que organizou esse processo aqui, todos os nossos assessores que fizeram esse evento acontecer, a gente falou aqui muito da Márcia Nobu, a Márcia Bezerra, que foram incansáveis nessa organização, mas tem Fátima, tem Débora, tem todos eles, tem vários que organizaram esse processo, as meninas que estão aqui do cerimonial aqui na minha frente, e a gente só tem a agradecer, porque é assim que a gente faz o nosso mandato, precisando de todos e ajudando a todos. Então, agraciados, muito obrigado por vocês existirem. Um beijo grande. eu declaro encerrada essa acessão de todos. E aí eu declaro